Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre, Deus é bom, em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. Emuná, tenha fé, o mês de maio, o mês do crescimento frutífero, estamos crescendo e frutificando na fé, hoje à noite eu vou estar falando sobre frutos dignos de arrependimento. O Senhor Jesus diz assim no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8 ao 10, ele começa dizendo assim, fazei, pois, frutos dignos de arrependimento. Outras Bíblias dizem, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí está a chave, o segredo, se é que há uma chave. Essa é a razão porque muitas pessoas estão tentando mudar de vida, tentando colher frutos, estão querendo ser abençoados, abençoadas e as coisas não acontecem. Porque só sai fruto, só há fruto numa árvore plantada no Senhor e desenvolvida no Senhor. E o arrependimento é isso, é o que faz a gente ser plantado no Senhor. Porque sem arrependimento a pessoa não vai a nenhum lugar. Não adianta a pessoa ter fé, crer em Deus, na palavra, mas se ela não se arrepende. João Batista, quando ele ia batizar as pessoas, ele dizia, arrependei-vos, porque chegou até vós o reino de Deus. E o Senhor Jesus, quando começa seu ministério, ele começa dizendo a mesma coisa, arrependei-vos porque chegou até vós o reino de Deus. Sem arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de opinião, de pensamento, de atitude. Se a pessoa não muda de atitude, de pensamento, continua fazendo as coisas erradas, ela é planta, ela é árvore plantada no deserto. Ela seca e morre, não tem vida. Mas quando o arrependimento ocorre, acontece, a palavra de Deus, que é a semente plantada por Jesus, começa a ter força. E essa palavra cresce, essa palavra germina, essa palavra dá fruto. Que maravilha, não é, meu irmão? Amanhã você acompanha na minha página em Facebook e YouTube, eu vou postar aí o estudo dos frutos dignos de arrependimento. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, a quem nós damos todas a honra, toda a glória, toda a majestade, porque nós não chegamos até aqui por nosso mérito próprio, por nossa condição própria. Não é honra minha, não é honra de ninguém, Senhor. O Senhor é o autor e consumador de todas as coisas, o princípio e final. É o Senhor que nos mantém guardados, protegidos, livres e abençoados. Se não fosse pela Tua graça infinita, compaixão e misericórdia, nós não teríamos chegado até aqui, Senhor. Oh, meu Deus, seja glorificado, Senhor, seja exaltado o Teu nome. E nós estamos agora reunidos em oração, clamando por todos aqueles que estão sofrendo com uma enfermidade, uma doença, uma dor, um sofrimento no Seu corpo, na Sua carne, na Sua vida, meu Deus. Que o Senhor venha arrancar essa enfermidade, essa doença que está nos ossos, nas mãos, nos braços, nas pernas, nos rins, no fígado, no coração, no estômago, nos pulmões. Essa pessoa que está sendo atacada por essa pandemia, esse vírus maldito, nós cortamos e cancelamos a atuação da mortandade da pandemia e de toda a classe de enfermidades, porque cremos que na cruz o Senhor nos curou e nos salvou e nos livrou. Ah, eu ministro agora, nesse momento, a cura. Eu ministro sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa que você está intercedendo nesse momento. Eu ministro sobre essa pessoa a cura e a libertação. Que todo o mal que tenha atuado dentro da casa, causando um tremendo alvoroço dentro do lar, espírito de separação, de briga, de miséria, de derrota, de fracasso, seja arrancado, seja destruído, seja cancelada a atuação do mal, pelo poder de Deus, pelo poder que está sobre o nome do Senhor Jesus, um nome que está por cima de todo o nome. Em nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, na autoridade da unção do Espírito Santo, todo o mal seja cancelado e que haja vitória, que haja provisão, que haja suprimento dentro dessa casa, que não falte um teto sobre a cabeça dessa família, que não falte um pão sobre a mesa. Em nome de Jesus, recebe meu irmão, minha irmã, recebe a vitória, declara e decreta nesse momento, eu declaro e decreto a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. E você recebe dizendo, eu recebo em nome de Jesus, aleluia, glórias. Adeus, meu amado, minha amada irmã. Recebe a tua bênção, recebe a unção poderosa do Espírito Santo, que faz todas as coisas acontecerem. Frutos dignos de arrependimento. Leça a passagem, Mateus capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Para você entender que se a árvore que não dá bom fruto é cortada e é jogada no fogo. Nós temos que dar bons frutos, meu irmão, mas os frutos vêm através do arrependimento. Glória ao Senhor, passa essa oração a alguém. Fica na graça, na paz de Jesus Cristo e vitória sempre. Sabendo que Deus é bom todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Então, emuná, tenha fé, mês de maio, mês de crescer e dar muitos frutos. Aleluia. Legenda por Sônia Ruberti